Olá, gente boa aqui do canal, Paulo Maués Correia mais uma vez com vocês. Esse aqui é um espaço de partilha e é um espaço que valoriza atividades positivas, atividades de incentivo à cultura, de valorização da arte, enfim. E esse vídeo é para partilhar a notícia e o acesso a um material muito importante, é um material que eu não conhecia e que foi uma grata surpresa nesse período aí de carnaval, tá bom? Eu estou me referindo, gente, à publicação do livro Peças Teatrais, de Ramon Stergman. É um dramaturgo paraense que é novidade para mim, muito feliz sempre em aprender. Esse material foi publicado pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará e foi elaborado, organizado, por dois professores, a Beni Martins e o Maílson Soares. Eu vou falar um pouquinho a respeito dos organizadores e desse trabalho. Esse é o tema do vídeo de agora, tá bom? Se você gostou, se tem interesse em dramaturgia, em novidades, em cultura paraense, não esquecer de se inscrever aí no canal, deixar seu like, seu comentário, ativar o sininho das notificações. Esse livro está, assim, acessível para toda e qualquer pessoa interessada. Ele saiu em forma de e-book e está disponível de forma gratuita no link que eu vou deixar aí na descrição, tá bom? Para a exposição se tornar mais produtiva, mais ilustrativa, eu vou compartilhar com vocês o arquivo, né? E eu vou comentar alguns aspectos que me chamaram a atenção. Essa aí é a capa do livro, essa é a foto do autor. Ramon Stergman, reitero, não conhecia, mas foi uma grata surpresa conhecê-lo, foi um presente aí de carnaval, o Maílson, que é um dos organizadores, faz parte do mesmo grupo de pesquisa que eu, o Cuma, que é da Universidade do Estado do Pará, coordenado pela professora José Belfares, e ele compartilhou lá no grupo, né? Mandou também para mim a parte e eu acessei. Puxa, fiquei muito, muito feliz com o material, até por conta de algumas coincidências, alguns assuntos que eu estou trabalhando são abordados no conjunto de peças aqui reunidas. São 440 páginas, gente, é um livro de grande fôlego, né? E a Beni Martins é uma professora que eu conheço há muito tempo, pessoa muito querida, que é, assim, de uma competência inquestionável, gente. Então, o trabalho que tem as mãos desses dois competentes já sabem que é coisa boa. Vamos descer um pouquinho para vocês visualizarem algumas outras coisas que eu gostaria de pontuar. Essas peças foram reunidas, gente, muita coisa inédita, viu? Acho que a maioria nunca tinha sido publicada, embora tenha sido encenada. Eis o sumário, gente, tem uma apresentação escrita pelo próprio Ramon Stergman. Isso é um texto produzido para uma antologia datada de 2002, né? Que essa daqui é bem ampliada. Tem um prefácio, né? Que é da Beni e do Maius. E um pós-fácio do Walter Freitas, que é o nome forte do nosso teatro e que trabalhou com o Ramon. Eis aí, no sumário, a relação das peças que compõem esse rico material, gente. O Palhaço de Cristo, observem que a disposição é cronológica, né? Então, de 74, depois passa para 78 e vem embora, né? De modo que as peças não têm uma consonância temática necessariamente, tá bom? Então, Macuqueiro Caridoso, Antífona, Meu Berro Boi, Ao Toque do Berrante, Tutu da Terra, Lenda ou Erosão, Ibi e Mará, O Buraco, Cabeça de Santo, Nego Tripa, Zumbi contra a Princesa Isabel. Assim, eu até comentei, depois eu liguei para o Maius, para a gente conversar um pouquinho, comentei com ele que eu achei os títulos maravilhosos, gente. Então, Zumbi contra a Princesa Isabel parece título de cordel, né? O Tucuxi, eu vou falar um pouquinho mais desses Tucuxi. Os textos não são muito longos, gente. Aliás, eles variam, né? Espelho da Noite, Cristo da Terra, vejam que já estamos no ano de 2001. E aí tem mais coisa. Agamenon, Todo Mundo, Casa dos Anjos Amordaçados, Devo, Não Nego, Pago Quando Puderes, aqui é um título engraçado. Cenas de uma incorporada. Então, aqui vejam que os títulos já dão uma certa provocada no leitor, né? Tatu da Terra, Lenda ou Erosão. Esse é um dos textos que tematizam, por exemplo, a cobra grande, né? Tem um dos... Uma das cenas retrata aí a cobra norato, famosa cobra norato, né? O Tucuxi também diz respeito ao nosso imaginário, trata do Boto. O Boto Tucuxi é um garoto aí que... O Francisco, que foi encantado, né? Desapareceu nas águas, se encantou e passou a ser o Boto, o Boto Sedutor. Tem muitos detalhes aí, obviamente, que... Ah, tem um recurso bem bacana aqui, gente, ó. Tucuxi, pá. Clicou, vai para a peça. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês visualizarem. Olha, quem tem preconceito em relação a ler o trabalho no computador ou no... Sei lá, ler o PDF, né? O e-book. Não tem desculpa, né? Ah, porque eu gosto de fazer anotações. Bom, há anotações. Olha só como eu faço as anotações aí. Então, o Boto é um jovem negro, né? É porque o Boto é negro. Seria o Boto cinzento, né? Aquele Boto mais escuro. Tem toda a configuração, olha, inicial. Texto muito didático, né? Para você realmente entender. Aí o negrinho... É o menino negrinho que virou Boto. Esse é o mote. Aí as personagens, né? A linguagem é uma linguagem que remete a toda uma pesquisa, certamente, em relação ao falar do nosso ribeirinho. Tem toda essa reprodução, digamos, né? E a cena inicial são duas comadres falando do hábito que o menino tem de ficar amassando as próprias fezes, né? Tem cenas muito engraçadas, gente. Por exemplo, o marido de uma das mulheres que é impotente, aí está lá na frente do santo e, de repente, funciona, gente. É um milagre de Santo Antônio, né? Aí a mulher até... Ele comemora a mulher e fala, mas agora, no final da vida, né? Eu achei bonita. E, claro, não é à toa, né? O desaparecimento do menino na encantaria das águas de Aruanda. A Aruanda não é à toa, né? Evidentemente, a pesquisa bibliográfica também faz parte dessa construção. E isso eu li no texto introdutório. Há uma proximidade entre ele e a Eneida de Moraes, né? Que está patente aqui na utilização do Aruanda, né? Da palavra Aruanda, que é título de um livro da Eneida. Olha só, texto superconfortável para ler. Não tem nada espremido também. Esse é um dos motivos do livro ficar tão extenso. 440 páginas, gente. Impresso seria uma fortuna, né? Que é o lance da assombração. Eu vou marcando tudo, gente. Ele ficou mundeado. Esse garoto, antes de virar boto, ele viu a mãe d'água. Aqui, a mãe d'água é entendida como a Iara, né? E, em outros lugares, a mãe d'água também pode ser a cobra grande. Ela apareceu nuazinha para ele. Ele dizia, o pessoal não acreditava, né? Essa história de mãe d'água ficar boiando na... Bom, já viram, né? E aí continua, ele desaparece, sai com o pai numa canoa nova, desaparece e, tempos depois, surge como um sujeito que seduz as mulheres. Essas passagens grifadas são engraçadas, né? Bimba mole, esse molongó, esse carachué. Claro que são expressões depreciativas em relação ao marido da Beata, né? E aí ela fala que não tem nada, né? Não acontece nada. Mas vamos lá. Todo mundo tem na conta de que ele, o menino, é o boto tucuxi, o tar do boto preto que vira embarcação na boca da noite, que fica aprenhando as mulheres dos outros. Então, vejam que a linguagem é realmente uma projeção do falar regional mais popular, né? É do nosso ribeirinho, como eu disse. Vejam como eu marco o texto, né? Ele virou lenda. Olha essa passagem que eu grifei. Tem gente que vê ele e diz que abicorando as festas de terreiro e dança. Muito lindo, formoso, vestido de branco, chapéu branco na cabeça. Depois desaparece uma escuridão. Feito uma miragem. Olha, já estamos no final do texto, praticamente. Rapidinho você lê. É uma delícia ler esses textos, gente. Esse, em particular, eu achei superinteressante. O outro também que eu li e aparece lá, A Cobra Norato. É muito, muito bacana. É dinâmica a leitura, viu? Realmente, o texto carrega a dinâmica da encenação. Ó, eu fui marcando, gente. Então, o grande barato aí é a ação do boto. Ao final, ele consegue seduzir uma moça, justamente essa Rosilda, que era uma moça, era moça mesmo, era donzela. E ele vai para a festa na casa dela e a seduz. Olha só. Olhem o galanteio do boto. Ficará comigo esta noite, Rosilda? E Rosilda será minha, a minha namorada, a minha amada. E aí ela, saindo um pouquinho, né? Mas quando, pequeno? Papai não quer, mamãe e vovó não deixam mesmo. Ainda sou cabaço. Só se casar, meu pretinho lindo, lindão. Então, aqui vejam que não tem um pudor, uma preocupação em, digamos, polir a linguagem, até para não gerar contradição em relação ao perfil dos personagens, né? O texto é configurado de modo muito coerente. E aí ele diz que casa, ela cai no papo, né? Essa passagem é final, né? Eu topo, não quero morrer virgem. E aí eles saem. E os outros, havia um conjunto de homens que estavam perseguindo o boto para dar cabo dele, né? Só que não conseguem, não conseguem mesmo. Tem uma coreografia numa cena, né? Ilustrando a relação sexual entre o boto e a Rosilda. Aqui é como se fossem... Bom, no teatro clássico seria o coro, né? De homens e mulheres. As mulheres dizem... Anda, vem, me penetra, vai... Ai, diabo, rasga esse cabaço. Linguagem da mulher desesperada, aí que está encalhada, né? E o boto, ela fica grávida, gente. Tem um filho do boto. O menino nasce meio peixe, meio gente, e corre para as águas, né? E aí tem um momento em que a pororoca aparece. Essa pororoca é a representação do próprio boto, né? Vindo para levar a sua companheira. E, nesse momento, a Rosilda morre. Tá? Tem toda uma construção muito interessante, muito interessante. E o final é isso aí. Na saga desse rio, eu vi... Eu vi um barco branco a naufragar. Foi o boto tucuxi, tucuxi vindo da banda de lá. Foi boto, senhor, foi boto, sinhá. Foi esse maroto que afundou o barco no mar. Barqueiro, joga a rede no mar. Não deixe o bicho fugir. Tucuxi vai vadiar. Óbvio que aqui há a presença do intertexto com o famoso foi boto, sinhá, do Antônio Tavernar, que foi musicado pelo maestro Valdemar Henrique. Só que ele inverteu. Lá é foi boto, sinhá, foi boto, senhor. Aqui é foi boto, senhor, foi boto, sinhá. Observa, gente, que esse material que eu acabei de expor para vocês traz marcas da tradição, traz o diálogo com outros textos importantes, denunciando o árduo, o intenso trabalho de pesquisa do autor. Tá bom? Eu adorei conhecer o trabalho do Ramon Stergman. Espero que vocês também tenham gostado. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês acessarem gratuitamente esse livro, vem em forma de PDF, né? Vocês vão adorar a leitura. Parabenizo aqui a Beni, né? Como eu disse, é uma professora que eu conheço há bastante tempo, gente muito querida e extremamente competente, compromissada com aquilo que faz. E o Maílson, né, gente, que não fica atrás, assim, tem sido, pelo que a gente conversou ontem, o escudeiro da Beni, e também tem feito esse papel de guardião da nossa arte, da nossa cultura, e o resultado desse compromisso dos dois, claro, com o apoio do PPG Artes, é essa maravilha de trabalho que está gratuitamente à disposição de todo mundo interessado em aprender um pouquinho mais a respeito da nossa gente, a respeito da nossa arte, da nossa cultura. Gente, vídeo, não sei se ficou muito breve, muito longo, mas, assim, deixei rolar, porque realmente gostei do trabalho, e esse é um trabalho que merece todo o nosso aplauso, a nossa valorização e o nosso respeito, porque é um trabalho importante. Grande abraço, fiquem à vontade para curtir os outros vídeos do canal, não esquecer de se inscrever aí, ativar as notificações, deixar like, comentários, sugestões, esse espaço é nosso, todo mundo é bem-vindo, e a gente se vê nos demais vídeos. Um abraço, tchau, tchau.